Salve, salve minha tropa, como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal. Rapaziada, videozinho de hoje, a parada é o seguinte, mano. Vamos tá metendo macho, hein? Mais uma encomendinha, certo? Que um cliente aí fez com a gente. De algumas peças de uma biquinha motorizada, mano. Dessa vez não foi a bike completa, mas foi quase a bike completa, mano. Tipo assim, ele comprou as paradas principais. E tipo assim, umas coisinhas aí, tipo, que nem guidão, mesinha, banco. É, que mais? Garupeira, suporte de banco, essas paradinhas ele não encomendou com a gente. Mas eu acho que de resto ele pegou tudo. Depois eu vou confirmar ali. Mas ele pegou com a gente uma frente H, pegou o par de VMAX montado. O par de pneu também, né, pra já montar no VMAX. Câmera de ar, estribo com frio no pé, eu acho também. Pegou um quadro, a suspensão eu já falei. E eu acho que deve ter mais umas coisas ali, tropa. Eu vou confirmar tudo certinho. Vou pegar todas as peças também, vou separar tudo. E vou tá gravando aí esse processo pra vocês, de pré-montagem dessa bike. Pra gente já enviar pro cliente pré-montadinha, tá ligado? Pra já chegar lá pra ele já. Ele não tem dor de cabeça aí pra colocar o restante das peças que faltam. Então já vamos tá revisando o motor, deixando ela pré-montadinha. E eu vou tá gravando tudo pra vocês no videozinho de hoje. Que que nem eu falei pra vocês, vou tá trazendo essa série aqui pro canal. De várias bikes motorizadas aí montando, certo? E essa bike, tropa, já é uma bike azul, que ela vai ser diferente da bike azul que eu montei aqui no canal. Porque ela já não é um quadro chrome line. E ela também já vai ser uma bike que vai com uma frente H e também um par de VMAX branco, mano. Ou seja, essa bike vai ficar muito linda e vai ficar um videozão aí bem da hora de tá gravando pra vocês. Seria melhor se o cliente tivesse comprado todas as peças pra gente ir montar a bike completa pra ele, tá ligado? Mas como ele comprou só algumas peças, vamos fazer do jeitinho dele aí, certo? Instalar tudo bonitinho e tá enviando pra ele pré-montadinha, fechou? Então mais um video de hoje vai ser esse. Já chega deixando aquele likezão pra fortalecer nós. Inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E vamos de marcha, troquem, acompanha que o videozinho de hoje tá da hora. Ah, e não se esqueça não, primeiro link aqui na descrição. Link da açãozinha aí, tá bikeinha chumbo, fechou? Então já corre lá, participa. Tá tendo um ranking aí do líder, certo? Quem comprar mais bilhetes tá levando uns prêmiosinho lá. Primeiro, segundo e terceiro lugar, fechou? Então já acessa aí, vai lá, conferir. Tá tendo altas promoções pra vocês. Então é marcha, troca, acompanha que o videozinho de hoje tá da hora. Aí, troca, dá só uma olhada, certo? Nas peças da bike, quadrozinho aí que nem eu falei pra vocês. Não é um quadro Chromeline, porém, pega a visão no brilho desse quadro, troca. Também é um quadro aí que cê é louco, mano. Pintura é bonita, hein, mano? Entre o Chromeline e esse daqui, os dois é muito louco. É difícil de escolher. Óbvio que o Chromeline tem aquela vantagem lá, que a pintura dele, conforme você põe ela no sol, ela dá uma mudada de cor, o bagulho também tá ligado. Dá aquela diferenciada, mas esse azul aqui também tá pancado, hein, mano? Ainda mais que essas pecinhas aqui que a gente vai estar montando nela, certo? Já separei aqui pra vocês, ó, o par de aro VMAX branco. Esses VMAX aqui é os que eu acho mais loucos, já falei pra vocês. Aqui também tem aí o par de pneu do bagulho. Também tem as câmeras de ar aqui, certo? Os cubinhos de rolamento, como eu disse pra vocês. Raiação grossa, pra nós tá podendo montar aí o par de roda. A frente H, que foi a que o parceiro queria aí, que eu acho que vai combinar pra caramba com o par de VMAX. Então, tropa, tá tudo aqui, certo? As pecinhas da bike. Ah, e também vai o kitzão motor completo aí. Kitzão de 80 cilindradas, falou. Vamos tá revisando ele, deixando ele naquele padrão que vocês conhecem, certo? Vamos tá colocando ele num quadro e tudo mais. Vocês vão acompanhar a pré-montagem dessa bike aí, pra nós poder tá enviando. Fechou, tropinha? Só no mais é isso, mano. Acompanha aí, que vídeozinho de hoje tá da hora. E é massa, vamos que vamos. Vou ir montando, tá ligado? Conforme eu for colocando as peças, os bagulhos já vai aqui, já vou ficando no padrão aí. Já vou trazendo pra vocês. Vou começar, tropinha, pela montagem das rodas aí, que é um pouquinho mais demorado. A gente tem que refazer a furação dela aqui pra poder passar os raios grosso. Certo? E quem pergunta a medida de raio, mano? Esse aqui é um raio 255 grosso. É os que a gente utiliza aí pra tá montando as rodas. Então é isso. Vou refazer a furação da roda. Vou montar ela. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês aí, pra tá mostrando o resultado final. Fechou? Aí, minha tropa, os trampos já tá a milhão, certo? Chegou mais outras peças aqui também, mano. Tá gravando um outro vídeo aí pra vocês. Bancada tá tudo bagunçado. Lixadeira, pau, os bagulho que nós tava dando um acabamento aqui na baiquinha do parceiro. Certo? E, tropa, aqui foi o seguinte, mano. O parceiro tinha escolhido aí a princípio só um tanto de peça, tá ligado? Só que daí depois ele acabou pegando mais peça, mano. Esse guidãozinho aqui de cargo. Os pezinhos da PCX, certo? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Os dois pezinhos cromadinhos, certo? O guidãozinho aqui também de cargo, que nós vamos estar contando pra ele. E ele também escolheu uma mesinha. Também mostrar pra vocês aqui, tropa. As rodas, certo? Ficou pronta aí as rodinhas. Montei. Colocou o rolamento ali. Você tá vendo que o binzão passou um trava roça aqui no rolamento pra não sair e tudo mais. Já montei com o pneuzinho e tudo mais. Binzão já centrou elas. Agora só tá faltando colocar a coroa mesmo, tá ligado? Lançar a coroa nela. E nesse meio tempo, tropa, enquanto eu tava montando essas bikes, mano, já caiu outra bicicleta ali pra nós tá montando. O parceiro aí também efetuou a compra aí com a gente, certo? Vai tá enviando pra ele. E no mais é isso, tropa. Dá uma olhadinha aqui a baiquinha, ó. Já fixei o banco dela, certo? Esse banco aqui, o trampo, ficou responsa, mano. Tá vendo? Ficou retinho. Fixadinho aí, ó. Uns parafusinhos allen, bagulho da hora. Motorzinho também. Já fixei o motor no quadro. Com os prisioneiros da frente aqui, ó. Prisioneiro grosso. Com porca travante. As arruelas, tudo bonitinho. Os bagulho tudo certinho, certo? Coloquei aqui também a frente H. Já deu o acabamento, cortando um pedacinho aqui em cima. E é isso, tropa. Agora, o que eu vou ter que fazer? Como o parceiro comprou o guidão, mano, e agora dá pra mim instalar o acelerador, puxar os cabos e tudo mais. Vou ter que tá desmontando essa, tirando essa parte de cima aqui da suspensão. Porque o cabo, ele passa aqui por dentro aqui, tá ligado? Pra quem manja. O cabo passa aqui por dentro. Então, vamos ter que desmontar, tirar essa parte aqui de cima de novo. Tá montando, colocar na mesinha e tudo mais. E tá montando o guidãozinho aí. O bagulho ficar filé. Demorou, minha tropa. Então é isso, mano. Chega de enrolação. Tem bastante trampo aí pela frente. Ó, fiz o acabamentinho aqui também, ó. Cavidação do fio, acabamento. Fiozinho escondido, ó. Tá vendo? Passando aqui por dentro, pá. O bagulho ficou filé, tropa. Já dei aquela regulada no carburador também. Aquele piquezinho, regulado. O bagulho tá filézinho a bike. Certo, minha tropa? Então, vamos tacar a marcha aí. Vamos pra finalizar já essa nave. Porque, que nem eu falei pra vocês, já caiu uma outra ali, mano. Então, a gente vai meter a marcha aqui pra finalizar. E tá dando andamento naquela outra bichuda ali. Que já chegou aqui. Depois tem que procurar o resto das peças dela. Então é isso, minha tropa. Bicona já tá quase finalizada. Vamos que vamos de marcha na carreta. Aí, minha tropa. Biquinha aí, certo? Pronta com as peças que o cliente pediu. As outras peças aqui, tipo assim, o freio, tá ligado? Foi o que ele não quis, tá ligado, tropa? O que ficou pra trás. Mas de resto aí, ó. Biquinha aí nos mínimos detalhes. Colocamos um guidãozinho de cargo. Os pezinhos daqui, tudo instaladinho, ó. Aceleradorzinho molinho, sem folga. Esse joguinho aqui é o joguinho do plástico, tá ligado? O acelerador mesmo. Mas jogo de cabo ali embaixo, vocês vêem, não tem nenhum. Tudo lubrificadinho, bonitinho. Os adesivos aí, ó. Todos colados, certo? Na biquinha. Mangueirinha azul também, que ele tinha pedido instaladinha. Bike tá pronta, revisadinha. Todos os acabamentos no cabo, certo? Troca todos os cabos aí, ó. Tudo cortadinho, pá. Baguizinho filézinho. Depois chegar lá, aqui, ó. A frentinha de embreagem também, reguladinha. E a marcha. Bilzão tá finalizando a roda traseira dela, de colocar a coroa. Depois ela vai colocar a coroa, esticador, passar a corrente e tudo mais. E daí eu volto aí pra tá mostrando pra vocês mais detalhadamente. Tipo assim, tudo que tem na bike, tá ligado, tropa? Vamos dar uma funcionadinha nela também. Fechou, pra poder mandar pro cliente aí. Baguizinho da hora. Demorou? Então, no mais, é isso, minha tropa. Bike aí finalizada. Vamos que vamos. Você que quer encomendar a sua bike também. Aparecer o vídeo dela aqui no canal. Tá ligado? É só mandar mensagem, entrar em contato com nós. Fazer sua encomenda que a gente vai tá montando a sua nave aí da melhor maneira possível. E essa daqui é mais uma da 01, tá papai? Vambora. Baikinha nos mínimos detalhes. Vou mostrar muito não que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês. Mas é isso. Companha. Baikona ficou um monstro aí do parceiro que ele pode fazer um ótimo proveito dessa nave. Então, no mais, o videozinho de hoje foi esse. Certo, tropa. Finalizamos a baikinha aí do parceiro. Baikinha, o bagulho ficou filé. Certo, mano? Então, é macho. Você que também quer fazer sua encomenda, só tá entrando em contato com a gente. Tá ligado? Vamos tá montando seu bike aí da melhor maneira possível. Já metendo o macho, gravando aqui esse videozão pesado aí pra acompanhar todos os processos da nave. Binzão vai finalizar a roda dela ali. Vamos pôr ela pra funcionar. E eu vou tá filmando tudo aí pra vocês também. Parte de empacotamento. Como que a gente faz pra tá enviando aí pros parceiros. E é isso, minha tropa. Deixa aquele likezão pra tá fortalecendo nós. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Primeiro link aí na descrição. Link da nossa açãozinha. Já corre lá, faz sua fezinha. R$0,35. Mais ou menos aí uns R$4.000, R$4.500 em prêmios. Fechou? Então já meti o macho lá. Vai lá garantir sua fezinha. E vamos que vamos. É nóis, minha tropa. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.